Como é que é malta Duarte? Malta, eu sei que estou em falha convosco porque andávamos para montar esta panela já há bastante tempo mas entretanto meteu-se os covibs e meteu-se essas cenas e eu acabei por não montar nada ainda mas finalmente vamos montar aqui uma Varex nos diesel agora se vocês chegam às minhas redes sociais vocês já conseguem comprar panelas Varex a ótimo preço procurem no Facebook Varex Exaustes Portugal e pá, eu estou a tomar conta do recado temos grandes preços tenho uma pessoa que me está a dar uma ajuda a responder às mensagens a fazer-vos os envios, etc e a coisa vai dar não arranjo Varex sem lado nenhum a melhor preço uma pergunta que vocês me fazem muito era como é que ficava as Varex como é que ficava ou como é que fica nos diesel eu não gosto de dar exemplos dos carros dos outros e como eu não tinha montado ainda não vos conseguia dar uma opinião certa agora sim, vamos montar aqui a Varex no Toledo ela vai ficar sensivelmente aqui instalada e vamos ver como é que fica o barulho como é que fica aberta, fechada vamos ver como é que funciona estamos aqui num bunker deste rapaz que é o MR Weltec eu não sei dizer isto em inglês como é que é Nuno? diz-lá malta, estás aí seguro com os COVIDs com uma máscara de palhaço é bem melhor que a minha que pareça um enfermeiro assim este gajo parece que vem do circo este rapaz começou agora o seu business e estava cheio de problemas cheio de... é porque isto é o meu bunker isto não tem tanta apresentação e tal eu disse ao gajo, companheiro muitas casas de escapos de renome começaram assim a gente agora, vamos filmar a montagem do homem vocês vão ver que este homem trabalha muito bem e se Deus quiser daqui uns meses vai estar no outro lado e no outro e no outro e no outro sempre a correr bem vocês vão ver que o homem trabalha muito bem tem grandes preços e vou deixar depois na descrição o link dele o homem faz linhas fé é que é, mais linhas, escapos downpipes tudo o que quiserem a nível de soldadura e essas genas estavas-me a dizer que vais fazer um kartcross, não é? sim, às partidas assim vamos vamos fazer um kartcross tem-lhes aí um projeto de 695 para fazer também coisas boas o homem estava cheio de CTS que está aqui neste barranco e tal já tem aqui carros na fila de espera porque o homem trabalha muito, muito bem e um ponto a favor este homem aqui não trabalha só aqui se vocês, por exemplo imagina, moram no Algarve e têm 2, 3, 4 carros para fazer linhas o homem carrega arranque e vai-vos fazer as linhas nas vossas oficinas nas vossas instalações verdade ou mentira? correto e afirmativo correto e afirmativo é linhas on the road agora vamos deixar aqui o homem trabalhar vamos tirar aqui a nossa varex cozinha ok? e vamos começar a fazer as instalações vamos lá, ele vai fazer e eu e eu filmo que quando meto a mão o estrago fiquem por aí deixem já aí o vosso like subscrevam já do homem que vai estar na descrição e vamos ver o palhaço a trabalhar vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá aproveitar que o meu amigo está aqui desmontar isto para vos mostrar como é que é um escape com quase 600 mil quilómetros esta linha de escape tem 590 mil quilómetros é o único carro que eu tive na vida que nunca fiz um remendo de escape nunca fiz uma reparação na linha nada é o escape que veio de fábrica ainda aqui está ao fim de 590 mil quilómetros e olha aqui a suspensão e as molas as mac speeding watts ainda funciona está a funcionar bem bem, já temos aqui a panelona fora olhem só o tamanho desta panela faço aqui a esta eu já achava esta grande mas ao pé desta parece a filha Z então já temos aqui a panela e se vocês se lembram quando eu lancei o vídeo tinha dito a malta se punha assim ou se convertia como é de origem para baixo porque o carro de origem é para baixo a minha ideia inicial porque eu pensava que esta panela era muito grande era cortar aqui e colocar estas curvas mais atrás mas como esta panela até é pequena faça aquela a gente nem vai necessitar disso pá, eu não tenho coragem de deixar estas ponteiras de fora porque acho que não fica estético no carro se fosse no Leon eu acho que ficava fixe agora no Toledo o carro é demasiado assim para o familiar para batermos estas ponteiras de fora então o meu amigo Nuno sugeriu em vez de colocar assim a curva de 90 não é Nuno? fazemos o corte e fica 45 pomos uma aqui e ele está aqui confirmas? palhaço cara de palhaço e agora vem para aqui estas horas e está a ser ofendido pois é, palhaço olha lá com uma máscara dessas querias o quê? então o homem agora vai fazer a magia dele vai cortar isto não é? e vamos pôr aqui as ponteiras viradas para baixo não critiquem malto porque eu não consigo ter estas pistolas de fora isto é um Toledo de família para levar a menina à escola e depois é too much aggressive too much aggressive vamos ir a isto para baixo não temos a necessidade de cortar aqui que já é porra temos muito espaço espaço é a coisa que não não falta então vá lá dá-lhe é teu e não dá-lhe o homem estava ali todo dentro aqui de fazer as soldas e tal e os cortes mas eu pá é melhor testar aqui as coisas antes de montar pus aqui já a panela ok e estou aqui a roubar um bocadinho de corrente ao teu próximo cliente Nuno roubou-me um bocadinho de eletricidade está ali ligado o módulo está lá dentro está aqui os comandos vou tentar pôr aqui um pouco de luz para ver se conseguem ver ora vamos virar assim abrir a válvula está aberta vamos fechar aí está Nuno está a funcionar Nuno é a a e é e o o o o o o o o Está a ficar bonito o cara de palhaço. Como o meu sorriso. Está a ficar cheio de cores e tudo. Dá-lhe palhaço! Bem pessoal, está feito aqui as soldaduras do MyFriend. Cara de palhaço mas agora tapou. Olha só aqui esta corzinha milagrosa. Vocês estão a notar aqui uma diferença de cor. Porquê? Porque isto é como vinha de fábrica. Já vem polidinho e isto é o nosso acrescente. Eu sei que vocês vão embirrar. Estragaste uma varela que se disseram com as pistolas de fora eu sei. Se eu fosse um 18 anos e 20 eu ainda punha de fora. Agora já não consigo. Ainda punha de fora? A punha de fora à ponteira. Estás aí com esta cara de palhaço já como consentes. Mas assim pá no meu carro de família não consigo. Deixamos isto para o cup, deixamos isto para o Honda. E agora no Toledo. Vai ficar assim que está bem top. Fica para baixo e mal se vê. Agora vai para o sítio. No sítio foi acrescentado aqui estas ponteiras como vocês viram. E já está aqui no sítio. O homem está a fazer aqui este bocadinho de tubo. Para ficar aqui devidamente instalada. E ficar perfeito. Agora sim já temos aqui a menina no sítio. E aqui a tubagenzinha já feita. Está a maneira o palhaço. Está. Temos aqui o cabo. Vamos já proceder à passagem. À passagem para o interior. Mas queria-vos só mostrar aqui. Já tudo devidamente no sítio. Está só o homem que acabou de apertar o apoio. Vai ficar assim escondidinho. Para baixo como se fosse da origem. Já está montado. Vamos agora com o comando lá dentro. E vamos ouvir como é que isto está funcionando no TDI. Finalmente vamos ouvir como é que é uma Varex no TDI. Olá, bom amor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem malta faz um bocadinho mais de barulho mas não é aquela perceção como se fosse num carro a gasolina. Num carro a gasolina houve-se mesmo muito ou muito pouco. Este com a válvula fechada faz muito pouco como se fosse original com a válvula aberta não faz muito mais mas também pode ser o meu carro. Porquê? Porque eu tenho a linha toda original, tenho o turbo de origem, está toda original. Apenas agora eu vou uma Varex só porque sim. Só mesmo para vos mostrar o barulho como é que ficava antes e depois. Resumindo e barulhando, fechada fica exatamente igual a original. A aberta no meu caso fica um nadinha mais barulhente, não muito mais. Se calhar se eu tivesse o Nuno. Um turbo a macho e uma linha a macho e ia fazer aquele puuuu puuuu. Tipo a descarga. Ouvia-se a descarga. Agora como é um carro recetadinho, original, para andar no dia a dia. Não se ouve assim grande coisa. Malta, ficou assim com este aspecto original. Como se nada se passasse. Ficou lá em baixo montadinho. Ninguém nota, ninguém vê. Está mesmo à maneira. Vou deixar na descrição o link das panelas Varex. Agora quem trata é o G. Varex Exosso de Portugal. Vou deixar aqui o link da NRWeltek. Eu li o meu inglês, mas a gente não se dá lá muito bem. Para vocês quiserem fazer montagens de Varex, fazer linhas, downpipes, essas coisas todas. Ajustar os catalisadores. Digamos assim. Ajustar aquela coisa toda. Pode encontrar contato com o homem. É na zona entre Moita e Montijo. Moita e Montijo. Estás aqui no meio. Pode ser. E vocês vêm cá até com o homem. E o homem faz-vos o trabalho. Se forem de longe e quiserem que o homem vá aí. É questão de falarem com ele. Juntam 3 ou 4 carros e o homem arranca e não faz pó. É ou não é? Bem, maltas. Espero que tenham curtido. Fiquem bem. Um grande abraço. E pronto. Neste carro não faz muito barulho porque o toleto é menino. É menino. Nenhum cavalo se tem. Um grande abraço e um grande gajo. Quem ficou até ao fim tem aqui um bondozinho. Já é outro dia. Já estou com outra roupinha e tal. Porquê? Porque ontem a gente terminou a montagem disto. Eram praticamente 3 e meia, quase 4 da manhã. E a gente na garagem e o carro já estava frio. Não deu para vos mostrar como é que funciona a panela efetivamente num diesel. Porque não acelerámos muito. Não se notou muito o ruído. E o carro estava frio e não quis estar a dar gasadas. Agora, no dia seguinte. Hoje é o dia seguinte. Eu vi aqui a minha reta do aço. E já vos vou conseguir mostrar melhor o barulho da panela aberta. No bunker, lá do meu amigo, não se conseguiu ter a perceção. Parecia praticamente o mesmo barulho de aberto ou fechado. Volto a repetir. No meu carro em fechado é exatamente igual ao de origem. Portanto, não vamos estar a perder tempo a mostrar fechado. Porque o toleto de origem ao avarex fechado é exatamente igual. Assim é que é. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou pôr a trabalhar. O carro agora já está quente. Vou pôr a trabalhar. Vou dar aqui uns bafinhos para vocês verem o ruído dela aberta. Ok? Vamos lá. Como vêem, quando a gente dá a chá faz aquele brrrr. Típico de um carro diesel com escape. Depois a acelerar faz um barulho muito mais brrrr. 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 Vocês caderem aí. Não tem a perceção. Mas aqui ainda soube alguma coisa. Agora lá está. Fechada. Não soube mesmo nada. Aberto ouve-se um nadinho. O meu carro, como eu tinha ditado ontem, não é um bom exemplo. Porque tem linha fininha de origem. Tem um turbo pequenino. Está todo original. Então não tem aquele pulmão para encher a linha. De qualquer maneira. Eu vou sair agora aqui numa primeira para vocês ouvirem o barulho. E vou fazer uma passagemzinha depois para vocês ouvirem o barulho a passar. A ver se isto já faz mais qualquer coisa. É um charuto. É um charuto isto. É um charuto. A CIDADE NO BRASIL Bem malto, já está, ficou até ao fim, recebeu este bonuzito de ouvir o barulho, faz aquele barulho de turbo, aquele vento a superar, não tanto o barulho de motor, mas mais aquele superar de turbo, vocês estão percebendo. Bem, fiquem bem, agora acho que ficou esclarecido, se estiverem num diesel a Varex fechada fique igual à original, se estiverem aberta, no meu caso faz um bocadinho mais, no vosso caso se estiverem em grandes linhas vai fazer muito mais. Fiquem bem e gás!